Música How are you in the room, here we go NobodyET The heart of it, I love you I love you girls, boy. I want you to eat Pio, pio, pio Pio, pio, pio Pio, 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 pio A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. 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 Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso, 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 não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. 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 Não é isso. Não é isso, não é isso. Não é isso. Não é isso. Hoje em dia, eu não souberi, não souberi Amém Amém